Bem, sejam bem-vindos ao webinar Parentalidade e Desconfinamento, a parentalidade entre o regresso à creche, as birras e o teletrabalho. Este webinar é dinamizado no âmbito de mais uma iniciativa da Delegação Regional da Madeira, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, o Ciclo OPP Madeira 2020, Saúde Psicológica e bem-estar em campo de pandemia. Este espaço destina-se a toda a comunidade e pertence a um espaço de diálogo, de debate e de reflexão e nesta reflexão eu conto com as minhas colegas que passo a apresentar. A Lídia Jardim Fernandes é psicóloga no Instituto de Segurança Social da Madeira, é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e em Cidades Educativas Especiais. A Paula Costa é psicóloga clínica no César Amo e é especialista em Psicologia Clínica da Saúde e em Intervenção Precoce. E a Joana Alves é psicóloga clínica e psicoterapeuta no César Amo. Eu sou a Luísa Cabral, sou psicóloga na Direção Regional de Educação, sou também especialista em Psicologia Clínica da Saúde e em Intervenção Precoce, área na qual trabalho. Feitas aqui as apresentações, gostaria então de enquadrar a temática deste webinário. Efetivamente todos nós conhecemos quais foram as implicações desta pandemia que estamos a enfrentar ainda, especificamente o confinamento da casa, o isolamento social, o encerramento das escolas, o teletrabalho, as instituições de lay-off e despedimentos e implicações estas que vieram colocar novos desafios ao exercício da parentalidade. Estes desafios resultam das múltiplas tarefas que os pais têm de conciliar, nomeadamente as funções parentais habituais, com o apoio ao ensino escolar em casa, com o teletrabalho, com o aumento das horas despendidas em tarefas domésticas, numa situação de confinamento que é nova para muitos pais e que também para muitos pais é acompanhada de grandes desafios financeiros ou então para outros pais de antecipação de dificuldades no futuro. Face a todos estes desafios, este webinar tem como principal objetivo discutir algumas ferramentas que permitam ajudar os pais na gestão emocional e comportamental dos filhos nesta fase de distanciamento social e de progressivo desconfinamento, por exemplo, com o regresso aos estabelecimentos de educação pré-escolares. E se calhar começaria aqui com uma questão mais abrangente, que vou dirigir à Líria. Líria, como é que podem os pais exercer uma parentalidade positiva em tempo de crise, em tempo de pandemia? Bom, olá a todos. De facto, a pergunta é muito abrangente e vou tentar fazer um pequeno resumo. de modo em encarar algumas estratégias que os pais, de certeza, que já estão a usar, mas para relembrar como é que é fácil, de facto, avançar com essas estratégias. E quando pensamos sobre a parentalidade, ou seja, ser pai e mãe, é uma tarefa incrível, exigente e desafiante, ser pai e mãe neste tempo de crise, o desafio é bem maior, todos sabemos. O que nos obriga a adaptarmos constantemente, neste período de exigências, a vários níveis, como disse a Luísa. Estamos já a regressar de uma forma faseada e progressiva a algumas das nossas rotinas habituais, contudo, temos de lidar com questões importantes do dia a dia e tentar conciliar, como foi dito, o trabalho, a casa e o cuidar dos filhos. Mas esta incerteza que estamos a vivenciar é outro grande desafio. E então, perante este grande desafio, temos de ativar recursos para lidar com as várias fontes de estresse e fazer novas aprendizagens de modo a gerir os momentos de tensão, de conflito e minimizando, assim, o impacto negativo da situação. Então, como ajudar os pais a exercer uma parentalidade mais positiva neste tempo de crise? Eu gostava de recordar que, para o exercício de uma parentalidade positiva, temos de ter sempre presente alguns ingredientes, que todos sabem, para colorir esta qualidade da relação entre pais e filhos. E quais são esses ingredientes? O afeto, o amor, a atenção, a proteção, a segurança, a aceitação e, claro, não podemos esquecer da orientação positiva. De modo a construir uma relação baseada no carinho e no respeito mútuo. Ora, tudo isto, de facto, não é fácil. Não é fácil num tempo dito normal. E manter esta qualidade da relação e reduzir o impacto do stress que estamos a vivenciar, a dificuldade é maior. Então, como construir um ambiente de aprendizagem positivo e estimulante? E vou enganar algumas dicas e algumas sugestões. Num primeiro momento, vai ser sobre o brincar e a atenção e o tempo de atenção positivo. Vamos falar um bocadinho do que é a comunicação e a relação positiva e regras e retinas. Então, quando... Podem dar aos filhos e esta atenção dos pais é um reforço muito importante e o comportamento da criança depende desta atenção recebida. Mas então, como é que podemos treinar esse tempo de atenção? É simples. É encontrar um tempo especial para brincar com o seu filho. E, se possível, pelo menos 10 minutos diariamente. Mas este tempo especial significa dar atenção em qualquer momento do dia, desde que esteja a 100% dedicado à criança. Portanto, é 10 minutos, pelo menos, e a 100%. De modo a criar uma atmosfera de apoio, de aprovação. E isto dá a possibilidade às crianças de comunicarem os seus desejos, bem como as suas frustrações. E, provavelmente, no outro ambiente, elas não têm esta liberdade de verbalizar. Mas, também é importante, durante este tempo especial, se dedica ao filho tentar ignorar o comportamento negativo que observamos. Porque, de facto, aparece, como sabem, sempre algum comportamento menos adequado. E os estudos dizem-nos que, de facto, o brincar é uma tarefa assente na relação. E reforça a relação pai-mãe-criança ou apoiador, promovendo a autoconfiança, a autonomia, a imaginação e a criatividade. Portanto, não há nada mais saudável para o crescimento emocional da criança do que nos momentos em que brincam. E, então, vou dar só algumas notas, algumas sugestões sobre o brincar. Qual é a importância? É seguir as pistas da criança. É deixar-se guiar pela criança. É seguir o ritmo. Dar-lhe algum tempo. Não entrar em competição, porque nós temos a tendência, de facto, muitas vezes, de entrar em competição. Elogiar e encorajar as ideias e a criatividade da criança. Não a criticar. Usar comentários descritivos e positivos. E evitar perguntas e comentários críticos. Como, por exemplo, isto não é assim que se faz. Envolva-se em jogos do faz-de-conta. Por exemplo, os fantoches. Esteja atento e apressiga a brincadeira. E é importante recompensar com a sua atenção o brincar calmamente da criança. Quase que nós estamos. Nós queremos também apressar um bocadinho. E temos dificuldade em perceber que, se eu tiver com atenção, de facto, naquele momento em que a criança está a brincar calmamente, é meio caminho andado para esta relação, de facto, positiva. E controla o seu desejo de dar demasiada ajuda. Porque nós tentamos, de facto, ajudar. E o que podemos fazer é encorajar a criança a resolver os problemas, os problemas mesmo daquela brincadeira. E divertir-se com a criança. E quais são as dicas para, então, promover uma relação positiva? Não é só brincar. Não é só dar o tempo de atenção. Nas relações entre pessoas, temos sempre presente uma ferramenta, que é a comunicação. Que é aquela que nós estamos a usar neste momento. E para que a relação seja positiva, temos de nos focalizar no tempo e na forma como estamos a comunicar. E este tempo também, muitas vezes, nós não estamos conscientes do nosso tempo de comunicação com os filhos. Por vezes as famílias estão próximas, fisicamente, mas emocionalmente distantes. E a comunicação, a não ser distante, tem de ser clara, coerente, é, de facto, a chave para uma relação equilibrada. Fale com os seus filhos, utilizando um tom de voz, calmo e sem gritar, usando os seus nomes e com palavras positivas. Comunicar implica ter tempo e escutar. E hoje, os seus filhos, quando fizeram algo bem, faça que se sintam importantes. Ajude os filhos a manter a comunicação com os amigos e com os familiares neste tempo menos bom. E falamos do tempo, da importância do tempo especial para brincar. Falamos no tempo especial também da comunicação. Mas temos de ter também sempre em mente que é, como é que eu vou promover esta relação positiva e estimulante. Não chega. O que é que temos de integrar mais? Temos de pensar nas regras e nas rotinas. E então, neste momento em que estivemos dois meses e meio sempre em casa, como é que devem ser estas rotinas e estas regras? Portanto, as rotinas e as regras são importantes para a construção de um ambiente previsível. Portanto, se eu quero um ambiente positivo e estimulante, eu também tenho de criar um ambiente previsível. Proporcionando às crianças, o que é que vai proporcionar às crianças? Maior organização, maior tranquilidade e maior segurança. As regras e as rotinas, sempre possível, devem ser elaboradas, devem ser construídas na relação. Porque é importante que a criança colabore na definição das regras, verbalmente ou através de desenhos, de modo a promover o cumprimento daquilo que foi definido. E há um maior compromisso e eles gostam muito de ter este poder também de colaboração. As regras devem ser estabelecidas num momento calmo e em família e não quando estamos em conflito ou quando a nossa temperatura está muito exacerbada. Portanto, é normal que de vez em quando ficamos com a nossa temperatura elevada e muitas vezes de uma regra que podia ter ficado definida, como por exemplo na hora das refeições o telemóvel está desligado e naquele momento da temperatura elevada eu posso dizer pronto, agora não tens telemóvel até ao final do ano. Portanto, é uma regra que não é execuível e não tem e acaba por não ter valor. Estabelecer limites claros e consistentes com bom senso, assegurando de facto o cumprimento. Em termos difíceis, escute e vale dos sentimentos das crianças e dos jovens. Temos de ser compreensivos nesta altura. E de uma maneira muito rápida eu vou elencar alguns pontos que temos de ter em atenção nas regras. As regras devem ser curtas e positivas. Se forem muitas, a probabilidade é não ser cumpridas. 4 a 5 regras no máximo, não deve ser mais. Definidas pela positiva e claras. E nessa definição temos de ter o cuidado de indicar o comportamento que esperamos que a criança faça. Realistas, como falando, e execuídas e passivas de serem supervisionadas. Porque os estudos também nos dizem que a supervisão e a consistência tornam as regras malificadas. As regras são dinâmicas e devem ser reformuladas quando faz sentido. E colocadas, claro, num lugar visível, de modo a visitar de vez em quando. E nas rotinas? Portanto, falamos das regras, mas as rotinas neste tempo que estamos a atravessar, é fundamental a organização das rotinas, de modo a corresponder às necessidades de todos e que equilibrem os momentos de trabalho, de lazer, de interação e de autonomia. Uma das dicas é fazer uma lista de tarefas e de atividades de acordo com a idade da criança. Como, por exemplo, o acordar, as aulas, o estudo, o brincar, as refeições, o exercício físico, o periante, o passear, as tarefas domésticas e o colar a higiene e o dormir. Podem intercalar contornos de teletrabalho, porque ainda há muitos pais e mães em teletrabalho, para a gestão do tempo com as crianças, sem esquecer os momentos de atividade com toda a família. E, claro, como nas regras, as rotinas têm de ser flexidas e redefinidas sempre que necessário. No fim de semana podem introduzir atividades de surpresa, que é bastante agradável e aumenta aqui a motivação. Não sei se respondi à pergunta, Luísa, se eu preciso acrescentar mais alguma coisa. Desculpem, estava só a tentar ativar o som. Bom, sim, foi uma excelente resposta. A Líria agradeço imenso pela exposição muito clara e detalhada de estratégias comprovadamente eficazes no exercício da parentalidade. Eu só, porque também é uma área de que gosto muito, gostaria também de destacar aqui este tempo especial para brincar com as crianças, com os nossos filhos. Pelo impacto significativo, é importantíssimo que isso está no desenvolvimento das crianças e na relação com os pais. E esse impacto é facilmente enfatizado com a seguinte situação. Uma criança de 4 anos a quem se pede para permanecer quieta, o máximo de tempo possível consegue fazê-la, em média, ligeiramente menos de um minuto. Se, pelo contrário, dissermos à criança que ela é o guarda de um castelo, que deve proteger aquele castelo, a criança consegue permanecer quieta até 4 vezes mais tempo, o que é bastante significativo. E é um excelente exemplo de como brincar tem um impacto fundamental no desenvolvimento da criança e aqui neste exemplo especificamente no desenvolvimento do autodomínio, do controle da relação. não obstante, Líria, mesmo com o estabelecimento de uma relação positiva e uma redefinição e reorganização bastante adequada das regras e das rotinas, adequada à realidade atual que estamos a viver, como disse bem, existem momentos de tensão, momentos de conflito e as crianças reagem e dão sinais de aborrecimento, de frustração, de medo, de ansiedade, de zanga, que eventualmente podem se manifestar em alterações de humor ou de comportamento. Como é que os pais podem ajudar as crianças a manter a calma e a regulação emocional, Líria? É, de facto, uma pergunta bastante pertinente, porque nós podemos, de facto, idealizar se eu organizei, se eu tive o time especial de brincar, se eu tive o time especial na relação positiva. Se organizei bem as regras e as rotinas, então não há momentos para tensão e conflito. Não é assim. E nós sabemos que não. Porque há determinados, mesmo com uma boa supervisão e com uma boa organização das regras e das rotinas e que esteja claro na cabecinha de cada criança, pode acontecer e, ao contudo, pode gerar momentos, de facto, de tensão e de conflito, que muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos de onde é que vem, qual é a origem, se é de origens externas, se é internas. E, então, em relação às internas, claro que temos de olhar para as características de cada um e a forma de lidar depois com as situações. de facto, nós também temos de ter atenção, tanto os pais, os cuidadores, os adultos em geral, como promover esta regulação emocional na criança e como manter a calma. E, de facto, em termos de estresse e crise, que é o momento que nós estamos a atravessar, é comum que as crianças procurem mais atenção ainda ou que demonstrem mais dependência dos pais, das mães ou do cuidador. situações novas e inesperadas, que é o que nos têm acontecido, naturalmente podem desencadear grande a angústia, não só para as crianças, mas também para os adultos. Neste momento que estamos a atravessar, é visível os sinais de cansaço e de saturação, tanto das crianças como dos pais, como falámos, a um conjunto de tarefas que temos de fazer diariamente, a que não estávamos habituados. E é expectável que as emoções estejam mais visíveis e com sinais difíceis de lidar, como a Luísa disse bem, a zanga, a enriquecedação, a tristeza, a própria solidão e a gestão do stress. E então o que é que é importante aqui? É importante aqui que os adultos ajudem as crianças a saber identificar as emoções, porque pode haver uma criança já mais crescida e percebe o que é a zanga e o que é a tristeza e o que é a alegria, mas as crianças mais pequenas têm dificuldade em identificar. Portanto, temos de facto de ajudá-los a identificar as emoções e a encontrar maneiras positivas de expressar os sentimentos, porque eles muitas vezes têm determinada coisa que não sequer percebem o que é que estão a sentir, mas têm dificuldade em expressar. O medo, a tristeza. Então como é que podemos ajudar as crianças a identificar as emoções? Os pais podem, através dos desenhos, dos jogos, dos livros, ou mesmo utilizar do negros com diferentes expressões para facilitar este processo de identificar as emoções. É importante também que a criança faça a ligação da emoção com os sinais do corpo. O tom de voz, se eu estou a falar mais calmo, se eu estou a falar mais alto, a expressão facial e o calor, o calor do corpo. Portanto, quando eu estou com aquela grande fúria e aquele grande calor que nos aparece. Também temos de ver que cada criança tem a sua forma de expressar as emoções, pelo que é importante respeitar. Eu posso pensar, posso sentir de uma formidada maneira, mas a criança vai sentir de outra maneira essa expressão da emoção. As crianças sentem-se também confortadas se puderem comunicar os seus sentimentos, num ambiente que é seguro. E é importante que a criança se sinta as emoções também validadas. Portanto, neste momento que estamos a atravessar, conversa-se cerca do Covid-19 com as crianças de forma clara e adequada à idade. Se menos estar em preocupação a falar sobre o assunto pode diminuir a sua ansiedade. Esteja atento ao seu comportamento e a reações emocionais, especialmente neste período. Eu tenho aqui algumas estratégias que podemos, num instante, elencar que são interessantes. E estas estratégias também servem, não só para as crianças, também servem para os adultos. Contudo, é importante, perante a gestão da fúria da criança, e que nós já conhecemos bem a criança, é ver o momento que a criança começa a ficar frustrada e a ficar zangada. Estar atenta a esse momento. Encorajar o filho a falar com alguém significativo e a falar acerca dos seus sentimentos. Encorajar o filho a usar o atual diálogo. Diz a ti próprio, por exemplo, eu consigo acalmar-me. Eu consigo resolver isto. Ou todos cometem erros. Com a prática, eu consigo. Ou ensinar o seu filho a técnica da tartaruga, que é engraçada. Ou imaginar uma tartaruga, e a tartaruga, cheia de fúria, diz Ai, o que é que eu estou a sentir? E ela pensa alto e diz Pensa, para. Acalma-te e respira-te. Fundo-te três vezes. Bom, o melhor é eu ir para a minha carapaça. Eu, na minha carapaça, eu consigo acalmar-me. Uau! Passado um tempo. Estou mais calma, vou pensar numa solução. E, portanto, isto é uma técnica engraçada, mas que podem, de facto, até fazer um desenho com as crianças e tentar tranhar a técnica da tartaruga. Contudo, o elogio e o autocontrole do filho ou da filha e a expressão adequada dos sentimentos, sempre que reparar. Portanto, é importante elogiar. E é importante também modelar o autocontrole e o diálogo adequado sobre os sentimentos. Ora, dissemos várias sugestões e várias dicas. A verdade é que é importante ensinar e praticar estas estratégias num tempo tranquilo. Sempre que possível, e perante o esforço da criança, se manter calma, é importante, e vou reforçar mais uma vez, elogiar pela paciência e pelo controle. Tente dar atenção às emoções positivas. Comentar mais ou menos felizes do que comentar zangas ou tristeza. Mas, só para acabar, Luísa, eu gostava de referir aqui que, e os pais? Então, como é que os pais vão reduzir o seu nível de stress? Todos nós estamos, a pouco e pouco, a retomar as nossas rotinas anteriores, mas a verdade é que é de uma forma diferente, com insegurança, com readaptações constantes. E de modo a manter este equilíbrio, os pais têm de ter também uma rotina de autocuidado diário. E o que é essa rotina de autocuidado diário? É fazer o que funciona melhor na família de cada um. Portanto, a dica é, reduza o seu nível de stress, guarda um tempo só para si. Isto é fácil, não é, mas é possível, treinando. Sabemos que neste momento fazemos o melhor que podemos, para atravessar este período difícil, que sendo este melhor de cada um, ou seja, o melhor de mim, em prol de si próprio e da família, destacando o foco na nossa capacidade de adaptação e de aprendizagem. Estamos todos a aprender a viver neste modo de distanciamento e de incertezas, por mais algum tempo, como parece. Por isso, quanto mais tranquilo e serenamente conseguimos fazê-lo, baixando as nossas exigências e as nossas expectativas, mais positivo poderá ser este período para todos. Obrigada, Líria. Realmente foi uma reflexão excelente e destaco realmente essa necessidade de cuidarmos de nós para podermos cuidar dos nossos filhos. se calhar passaria a um outro desafio atual, que se prende com a difícil decisão que alguns pais já tomaram e que outros ainda vão tomar, relativamente ao regresso às creches e pré-escolar. É uma decisão difícil que implica ponderar um conjunto de fatores, de forma a salvaguardar das crianças, não só física, mas também psicossocial. Nós não podemos esquecer que efetivamente algumas crianças estão ansiosas por voltar a socializar com os seus pares e com outras figuras de referência, que são os educadores e ajudantes, enquanto que outras crianças também poderão manifestar alguma ansiedade nesta separação, depois destes três meses de confinamento em casa e necessitar de maior apoio, de um apoio acrescido nesta readaptação a este contexto, ao contexto de pré-escolar. Nós sabemos que a Direção-Geral definiu um conjunto de regras, das quais gostaria de salientar a orientação de que as questões de distanciamento não devem impedir o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas e das atividades lúdicas, o que decorre daqui muita prudência e evolução é isso na aplicação de algumas regras. Paula, como é que os pais e os educadores podem facilitar este processo? E qual será o impacto no desenvolvimento das crianças se a aplicação de algumas regras for demasiado rígida ou inflexiva? Eu começaria exatamente pela aquela questão que referiste, em que a orientação da DGS, se relativamente ao distanciamento, não deve comprometer o normal funcionamento das atividades lúdicas pedagógicas, mas eu acrescentaria aqui que este distanciamento também não pode comprometer aquelas que são as necessidades afetivas e sociais das nossas crianças. Empor qualquer distanciamento a uma criança pequena é uma tarefa ativista, por um lado, quando se pensa no contexto do grupo, e por outro, é exatamente o oposto que habitualmente se tenta preconizar no contexto educativo. Habitualmente tem de se promover a proximidade afetiva, a relacional, a socialização, a partida da festa e das brincadeiras. É preciso, portanto, assumir que não poderá haver um distanciamento no normal funcionamento de uma creche. Com exceção da hora da festa e da refeição, nas quais as recomendações que foram propostas parecem muito executivas. É importante pensar aqui naquelas que são as necessidades das crianças. Uma criança pequena precisa, primeiramente, ter as suas necessidades básicas satisfeitas, à alimentação, ao sono, à proteção física e, acima de tudo, a soberança afetiva. Para tal, uma criança precisa estabelecer as relações curiosas com os seus cuidadores, precisa de estabilidade, precisa de previsibilidade no seu dia a dia. Também temos que ter em mente aquilo que referiste ainda há pouco, que as crianças vieram 24 horas sobre 24 horas com os seus cuidadores. Sejam os pais, avós, tios, e isto durante, pelo menos, dois meses e meio, pensando nas crianças que recomeçaram a escola e algumas que recomeçaram em junho, no início de junho. Ora, dois meses e meio é efetivamente muito tempo para uma criança pequena. Embora muitas equipas educativas tenham tido a excelente iniciativa de manter a comunicação através da internet, colocando propostas de atividades e vídeos, cantando a música dos bons dias, foram iniciativas muito positivas, mas que em nada se assemelha com o estado de aromento em contexto real de uma creche. Também temos que recordar que neste período destes dois meses e meio, houve algum tempo que foi passado em confinamento, no qual as crianças passaram muito pouco tempo fora das suas casas. Este isolamento pode ter repercussões a vários níveis, incluindo a nível sensorial, que é algo que muitas vezes os pais não pensam, mas que é importante refletir. Porque uma vez que as crianças estão em casa, a simples estimulação sensorial que implica uma cor movimentada ou uma ida ao parque, ficou colocada de parte. A exposição a diferentes ruídos, cheiros, a agitação e o movimento que implica o brincar no escorregue, no bambuço, tudo isto ficou ausente da vida das crianças durante algum tempo. Portanto, para algumas crianças, particularmente para aquelas que são mais pequenas ou para aquelas que pelas suas características individuais sejam impercensíveis a alguns estímulos, que se cresce ao cotidiano, terás estipulado a crescida. Portanto, será necessária também uma reabituação, uma distensibilização a toda uma panópolis de estímulos que fazem para todo dia a dia de uma cresce e que muitas vezes nos quais nós não pensamos. Outras características individuais da criança, como a sensibilidade à familiaridade do contexto, a maior ou menor capacidade de adaptação à mudança, de gerir as mudanças, também tem que ser tidas em conta. Quando nós estamos a relater o impacto, isto regrava à escola terá. Algumas escolas estão muito diferentes. Simples mudanças no mobiliário de uma sala, há uma simples mudança de sala. Gostar um elemento externo de uma outra sala, por exemplo, naquela que é a sala habitual da criança. São mudanças que podem gerar, estas mudanças geram imprevisibilidade e, portanto, podem gerar menos com o povo, particularmente nas crianças que são mais hipersensíveis a um conjunto de estímulos. Portanto, para nós minimizarmos estas dificuldades, que isto regressa ao contexto educativo que tratei para muitas crianças, nós temos que dar tempo à criança. Temos que dar tempo para quê? Tempo para conseguir separar-se dos seus cuidadores, tempo para restabelecer relações escurizantes com a equipa educativa, tempo para se readaptar ao contexto em que o indiquei a tal componente sensorial. Tempo para se readaptar às rotinas, porque sabemos que, embora muitos pais tenham um esforço muito grande para manter aquelas que são as rotinas básicas no dia a dia da criança, a rotina do som, da alimentação, as horas a que estes aspectos acontecem. Isto torna-se muito difícil, como os pais também estão em teletrabalho e toda esta dinâmica torna-se difícil de gerir. Portanto, sabemos que há algumas rotinas foram alteradas e, portanto, há uma reabituação destas rotinas. E dar tempo também à criança para, no fundo, se sentir-se protegido no contexto que ela já conhecia, mas no fundo no qual muita coisa mudou. E aqui também, portanto, não esquecer que algumas crianças poderiam estar já no mesmo contexto educativo e até com a mesma equipa há um, dois ou três anos ou até mais, para quem já está no pré-escolar. Mas algumas crianças poderiam estar apenas a meia dúzia de meses, ou mês ou doze. E, portanto, estas relações com a tal equipa educativa serão muito mais difíceis de restabelecer à partida, por serão relações mais frágeis, por serão menos longas no tempo. Portanto, isto também é um aspecto a ter em conta. Eu sugeri que, para a criança ter este tempo, seria muito importante que as despedidas fossem à porta da sala, como era a rotina, e não à porta da escola, com pressa onde outros pais já estão alterados a guardar a sua vez. Acho que este aspecto é crucial. Sabemos que as normas da AGS têm como objetivo reduzir a contaminação e evitar a propagação do Covid-19, mas há outras formas de, no fundo, de limitar, em vez de limitar a entrada dos pais, colocar o desinfetar os sapatos, colocar o coletor dos sapatos, há outras formas de contornar que não impor, proibir a entrada dos pais na escola. As crianças, do meu ponto de vista, também deveriam estar acompanhadas dos seus objetos transitivos e das justas, quando ainda não usam. Estes não devem ser considerados objetos ou brinquedos desnecessários, porque efetivamente não são. São cruciais para que a criança se sinta segura. O objeto transitivo, aqui com o lugar do lugar, mais os pais chamam as negras. E as justas são fundamentais para que a criança se sinta segura, para a sua presença de atorregulação, para conseguir acalmar-se. É, no fundo, um bocadinho do conforto, do colo, do afeto que a criança transporta de casa para o contexto educativo. Portanto, são efetivamente muito necessários para o bem-estar emocional da criança. Portanto, deveria ser possível mantê-los sempre com as crianças. É também muito importante fazer uso do conhecimento que a equipa tem sobre a criança, para adaptar as atividades, aquelas que são as necessidades individuais de cada criança. Ajuda-se a organizar e o sato ao recorre. Se há crianças que se organizam melhor e de forma mais fácil numa atividade estruturada, como fazer um desenho, fazer uma pintura, há outras que se organizam melhor e mais rápido, por exemplo, indo ao parque, indo ao pátio da escola. Portanto, conhecendo este aspecto, esta diferença entre as crianças, a educadora poderá, a educadora ou a auxiliar, poderá proporcionar esta ida ao parque ou esta atividade à criança para facilitar este processo de atorregulação e de acalmar-se da criança e esta re-adapulação. Este conhecimento individual da criança é, de facto, porcial para que esta re-adapulação ocorra o melhor possível. E também sugeria, se é que isto é um bocadinho difícil para alguns pais que já regressaram ao trabalho, mas sugeria, sempre que possível, um regresso gradual, deixar a criança apenas de 2 a 3 horas numa fase inicial, para que gradualmente se vá adaptando a estar a longe dos seus cuidadores, bem como ao contar-se aos retinos da frente. Estaria também muito atento à criança, porque a ausência do contexto nem sempre significa que a criança está bem. Há alguns pais ouvem diariamente que é, ah, ela chora muito, quando chega, sabemos que a despedida é muito difícil, mas não se preocupe, mãe ou pai, que ela depois fica bem. Depois ela briga, interage, faz as atividades, mas porque nem sempre é assim. A criança, muitas vezes, parece bem no contexto educativo, não há alterações de comportamento que a equipa se alienta aos pais, mas depois em casa a história é outra. Muitos pais observam uma melhor eficiabilidade, alterações de humor, muito importante, dificuldade no sono, pesadelos, terrores noturnos que surgem ou que têm surgido após a reentrada na escola. Portanto, a ausência do contexto não é sinal que a criança está bem. E acho que esta é uma ideia que é muito importante combater, porque acaba que está muito enrealizada aqui nas equipas educativas e não corresponde àquilo que é a realidade de muitas crianças. E, portanto, é fundamental que a equipa educativa, que os pais, que haja comunicação entre a família e o contexto e a escola e a equipa, para que, de facto, possam-se aperceber e, portanto, como é que aquela criança está e o que é que pode ser feito adquirir, quer da parte dos pais, quer da parte da equipa, para que essa readaptação corra melhor. A aplicação destas recomendações da DGS, de facto, foram definidas pensando na saúde pública, mas nestas também têm que estar a ser abordadas de obestados e postos das nossas crianças. E sugerei de uma forma geral, as recomendações são muitas, são algumas, mas recomendaria é tomar muito bom senso na aplicação das mesmas. Esta articulação sempre é para aquelas que são as necessidades individuais da criança e elas são todas diferentes. Isso, diria, acima de tudo, muito colo, muito efeito, muito conforto. E pensando sempre que aquilo que é o bem-estar emocional da criança não pode ser preferido em função daquilo que é também o bem-estar físico. É preciso pensar na criança no global de forma a salvaguardar a sua saúde físico e psicológico. Não sei se respondi à pergunta, Luísa. Sim, respondeste de uma forma bastante exaustiva e completa. As considerações que fizeste foram efetivamente muito pertinentes e destaca aqui o reforço de garantir o bem-estar emocional das crianças e destacar a individualidade de cada criança. Obrigada, Paula. Eu, se calhar, para finalizar, colocaria uma questão à Joana. Joana, perante a exigência de multiplicidade de papéis exigida às famílias, de forma inesperada, foi uma situação muito abrupta, quais as aprendizagens que poderão constituir mecanismos adaptativos em futuros confinamentos ou em futuras situações de crise? Olá. Sim, de facto. As profundas mudanças impostas pela pandemia causaram, inevitavelmente, um enorme impacto nas famílias, interferindo a diferentes níveis. A nível individual, como cada um experienciou maior ou menor perturbação emocional através de sinais de estresse, ansiedade, depressão. A nível familiar, com o afastamento da família alargada, o impacto na vida do casal, o impacto na vida dos filhos, a relação entre pais e filhos, a relação entre irmãos com o confinamento. A nível profissional, com a mudança para o teletrabalho, ou para uma situação de licença para assistência à família, ou numa situação de lay-off ou desemprego. A nível escolar, com os desafios inerentes ao ensino à distância e que, dependendo da escolaridade e da idade da criança, da sua autonomia, implicaram maior ou menor envolvimento por parte dos pais ou até de outros familiares. E social, com a imposição do distanciamento ou da quarentena. E, neste período de adaptação, o que é que poderá ter sido protetor desenvolver de forma a fortalecer esta nossa capacidade de adaptação e que poderá continuar a ser importante em futuros momentos de crise? Podemos pensar na capacidade de adaptação como uma balança em que o peso das experiências positivas desta situação, por exemplo, a proteção da saúde, o benefício do confinamento, a presença de relações de suporte, uma certa previsibilidade e estabilidade do contexto, se mantém em equilíbrio ou até sobrepõe ao peso das experiências negativas. Por exemplo, a perda da atividade profissional, a perda de rendimento, o fecho das escolas, o distanciamento social, a doença em familiares ou a preocupação com o medo de adoecer. Neste sentido, foi adaptativo diminuir a carga, tentar diminuir dentro do possível a carga das experiências negativas e reduzir as fontes de estresse. Para esse efeito, por exemplo, proteger a satisfação das necessidades essenciais de uma forma planeada e preparada, diminuindo uma exposição desnecessária ao risco de contágio, aceder à informação sobre os apoios disponíveis face à perda de rendimento familiar, nas famílias que passam por isso ainda, aceder à informação oficial sobre o coronavírus, medidas de proteção sanitária, acesso a cuidados de saúde e também sobre a evolução da pandemia, evitando, por outro lado, uma exposição exagerada e continuada a diferentes fontes, partilhar a informação com os filhos de uma forma apropriada à idade, por exemplo. Às vezes as pessoas usam máscara quando estão doentes ou para ajudá-las a mantê-las seguras ou para que não fiquem doentes. Todos ficamos doentes às vezes, não é? Se ficarmos doentes, vamos cuidar de ti com a ajuda dos médicos. Também foi importante, e como já foi referido pelas minhas escolas, pela Líria e pela Paula, manter a ligação ao apoio pré-escolar à distância, também para preservar aqui as relações sociais dos filhos, que dependendo também da idade, manifestar a maior ou menor saudade das suas rotinas e amizades. Integrar o ensino à distância na rotina familiar e conciliar as especificações com as condições e possibilidades de cada família. Reintegrar a atividade profissional e redefinir o seu exercício também de acordo com as condições e especificidades. Integrar momentos de pausa, o tal autocuidado que a Líria falou. Integrar, portanto, momentos de pausa, de descanso e de rotinas para a preservação da nossa saúde através de diferentes modalidades, por exemplo, de exercício físico. E estreitar a distância aos nossos significativos, utilizando os diferentes meios da tecnologia digital. Por outro lado, foi fundamental tentar aumentar o peso das experiências positivas. Portanto, face à mudança abrupta, como falaste, e à incerteza que esteve presente e que ainda está, procurar dentro do possível criar, em cada contexto familiar, uma determinada estabilidade, permitindo às crianças, mas também aos adultos, alguma sensação de previsibilidade e de segurança. Foi bastante importante. Algumas famílias, isto pode-se ter revisto, e até a Ordem tinha no site algumas sugestões, pode-se ter revisto em planificações visuais para permitir alguma organização, alguma estrutura mais visual. Em outras famílias, passou apenas pela informação verbal sobre o que se vai passar durante a semana, por exemplo. Foi importante conseguir reajustar planos, reajustar as expectativas familiares individuais às condições do confinamento, até, quem sabe, foi possível recuperar antigos projetos e objetivos que estavam esquecidos por falta de tempo, com o ritmo que tínhamos antes do confinamento, proporcionar momentos de atividade física livre e de brincadeira em parceria com as crianças, de forma também a diminuir o efeito que a restrição do movimento associado ao confinamento teve em nós, e nas crianças principalmente. Organizar momentos de brincadeira autónoma, facilitar à criança a expressão emocional, como disse a Líria e a Paula, falaram nisto. Observar a importância do papel predominante também, que as relações emocionais entre pais e filhos têm no seu desenvolvimento e na capacidade da criança a regular as suas emoções e comportamentos, e observar a possibilidade de aproximar as interações também emocionalmente significativas entre irmãos, que nesta fase de confinamento permitem desenvolver, além de muitos aspectos, competências de linguagem, de comunicação, de jogo. gerir diferentes contextos ocupacionais no mesmo espaço físico não é fácil, daí também tentar encontrar alternativas, quem sabe diferenciar horários, reconhecer metas importantes nas dimensões ocupacionais familiares e sociais, como cumprir objetivos em uma situação extraordinária que ninguém estava preparado, e também, portanto, reconhecer a importância deste apoio à distância a familiares e amigos, o suporte efetivo também, muitas vezes, e presencial a familiares e amigos, e também até de quem esteve envolvido também na prestação de apoio social. Portanto, isto foram tudo possibilidades de aumentar as consequências positivas do confinamento. Obrigada, Joana, realmente focaste aspectos-chave. Especificamente, Joana, gostaria de salientar um aspecto que referiste no que diz respeito ao uso das tecnologias. Efetivamente, todas as tecnologias constituem uma oportunidade positiva e têm benefícios. Nesta fase, os benefícios incluíram o possibilitar a extinção à distância, o possibilitar o teletrabalho, possibilitar a socialização com outros familiares e com amigos, quer dos pais, quer das próprias crianças. Por outro lado, também sabemos que as tecnologias trazem mais estímulo e geram maior dependência, sobretudo quando é necessário ocupar as crianças. Infelizmente, em algumas situações, é banal ocupar as crianças e destruir as crianças com a utilização de ecrãs. Perante a realidade atual, com o maior tempo de uso das tecnologias e sendo fundamental ajustar as regras, lá está a realidade atual que vivemos, como é que os pais devem renegociar estas regras e que cuidados devem ter para proteger as crianças de eventuais riscos? Pronto, de facto tem sido impressionante. Se as tecnologias digitais já estavam presentes no nosso cotidiano, nesta fase de confinamento, foi de facto impressionante o papel que tiveram, como disseste, na manutenção do nosso funcionamento ocupacional, que era a nível profissional como escolar, social, através das mais diferentes tipos de aplicações sociais e permitindo o contato aparentemente próximo, visual, com a família alargada, com os nossos amigos, as crianças também com os seus amigos, com os educadores, com os professores. no acesso aos mais diferentes tipos de informação, que também foi curioso, para além das notícias, muitas pessoas utilizaram muito mais as redes para ter acesso a receitas, para fazer exercício em casa, a nível cultural também, com a transmissão que houve de concertos, de peças de teatro, o acesso virtual também aos museus e claro com o entretenimento, o acesso que é possível quer aos filmes, aos vídeos, aos jogos, mas realmente é fundamental tentar manter aqui uma utilização saudável deste recurso, cada vez que faz parte do nosso dia-a-dia, mas que de facto a utilização necessita de monitorização, necessita de orientações, necessita também de regras, como se outra questão educacional se tratasse, não é? Nós temos regras, ou procuramos desenvolver regras para os nossos filhos para aquelas situações que consideramos fundamentais, a nível das suas, como falou a Paula e a Líria, a nível das necessidades básicas, a nível da necessidade de segurança, daquilo que é fulcral para nós em termos de educação e depois também aquelas coisas em que podemos ser, negociar mais, ser mais tolerantes, hoje em dia, hoje podes, porque sim, porque até conversamos sobre isso, outro dia é mais complicado, agora a utilização das tecnologias necessita também de regulação, parece que às vezes nós preocupamos-nos com o horário da alimentação ou com o tipo de alimentação e depois passamos o telemóvel para a mão e não nos preocupamos muito com o tipo de utilização que a criança faz. Ou facilmente nos distraímos também com a nossa ocupação e a criança tem um acesso, até porque eles têm uma utilização muito intuitiva daqueles equipamentos e acabam tendo acesso a uma série de informação que, se não for monitorizada por nós, pode ser prejudicial, a utilização desprotegida do mundo online torna os nossos filhos suscetíveis a muitos riscos. Isto mais da suscetibilidade ao risco. Depois falaste, e bem, da questão da habituação ou de um certo vício da utilização destes meios. Estes meios têm muitas vantagens, não é? Nós temos conhecido cada vez mais estas vantagens, mas é muito importante que este não seja o recurso a que a criança acede principalmente. Portanto, é um complemento para todos os outros, é um complemento para as suas aprendizagens, para o seu funcionamento social, para o seu funcionamento a nível da aprendizagem, para o seu entretenimento, mas não pode ser o recurso, não pode ser a ferramenta mais presente. É uma entre outras, e a sua utilização tem que ser negociada, informada, tem que haver uma proximidade com os filhos, é importante que haja esta proximidade para discutir esta utilização, sendo que os pais têm sempre a maturidade predominante para regular a utilização. Obrigada, Joana. Se calhar sintetizava aquilo que acabaste de dizer com as palavras de Daniel Sampaio, ou seja, nós permitimos a utilização das tecnologias com parcimónia, com regras previamente negociadas no contexto de amor firme. Eu acho que isto remata bem aquilo que tu disseste. Parece que estamos a chegar ao fim, agradeço a vossa participação e contributo neste webinar, as vossas considerações foram muito curtas, muito pertinentes, muito significativas. Gostaria também de felicitar, desculpem, a Delegação Regional da Ordem para esta iniciativa, que de uma forma diferente, à distância, com o uso das tecnologias, continua a aproximar-nos enquanto grupo profissional e penso que isso também é uma grande mais-valia e pode ser um bom exemplo do uso das tecnologias de forma positiva. Obrigada. Obrigada, Nostra. Obrigada. Obrigada.